Bom dia a todos, eu vou apresentar as aquisições no biério de 2013-2014. As aquisições verificadas neste biério foi através de compra, depósito, doação e incorporação. Há várias formas de aquisição, estas foram verificadas e são as mais frequentes. A compra. A compra é uma aquisição que implica pagamento em dinheiro. E começa sempre com a apreciação de um catálogo, quer seja online, quer seja em papel. Há muitos leiteiros e livreiros que nos enviam os catálogos, outros vemos na online. A aquisição poderá ter interesse ou não ter interesse, quer tenha ou não tenha, ou seja, são selecionados lotes ou não. É sempre feita uma informação à chefia, intermédia, química de parecer e envia ao diretor-geral para despacho. No caso da aquisição ter interesse, pronto, é proposto a compra do lote. No caso de não ter interesse, ela é arquivada. No caso de ter interesse, então a de lado irá participar no leilão ou faz a compra direta ao leilão. No caso de participar no leilão, é exercido o direito de preferência em nome do Estado. Ou seja, a torre terá sempre prioridade a comprar um documento. O direito de preferência está concebido na Lei 103 de 2012, no artigo 12. Quando fazemos compras, não fazemos só para a Torre do Tomo, fazemos também para os arquivos distritais. Se for documentação, tem interesse para eles. Temos aqui o caso das compras que fizemos para os arquivos distritais, neste dia. Compramos um mapa a cores, mostramos as chambilinas do Convênio de Santa Ana. Estas chambilinas já não existem, portanto é um documento com bastante interesse. Foi entregue ao arquivo distrital de Viana do Castelo. Compramos um livro do Cartório e do Convênio de Santo António de Serém. Foi entregue ao arquivo distrital de Aveiro. E um livro de manuscrita 7 de Viseu, que foi para Viseu. Compramos ainda uma arca, contendo o arquivo das famílias Freire de Andrade e Pereira do Lago Porto Carreiro. É um arquivo com muito interesse histórico e arquivístico. Tem cerca de mil documentos e 34 livros. E abrange um âmbito cronológico do século XIII ao século XIX. Tem documentação muito relacionada com os distritos de Braga e Porto. E foi entregue ao arquivo distrital do Porto. Para a Torre do Tomo, as compras que foram feitas, ou as aquisições, foram de caráter militar, de caráter eclesiástico, como podemos ver aqui. O Vial Mosteiro de Santa Maria do Gouro. De caráter político, de documentação e dirigir arquivos de famílias, como está aqui, por exemplo, o manuscrito que tem sentado na Biblioteca da Casa de Palmela. Aqui temos, por exemplo, um livro de registro de militantes do Partido Socialista, de 1894 a 1912. Outra documentação eclesiástica. Temos aqui, por exemplo, um compromisso de ir mandado e também compramos e apreciamos lotes fotográficos. Até agradeço ao meu colega Paulo Leme e Fernando Costa, que nos ajudam nesta tarefa de avaliar o material fotográfico. Compramos este álbum de fotografias de António S. Fonseca. É um fotógrafo pioneiro português. Foi primeiro a fotografar a Estação de Santa Apolónia, na inauguração. Esta carta aqui de D. João V, também é curiosa, porque no fim D. João V assina o seu primo e assina a Jean, em vez de um rei, como normalmente sempre costumava assinar. Quanto aos depósitos, o depósito é uma aquisição a título precário, porque a documentação fica depositada, mas não muda de proprietário. Quando a documentação é depositada, é feito um contrato de depósito, em que os depositantes estabelecem os vários artigos que o contrato tem. Se querem que vai ficar depositado por 10 anos, por 50, se querem que vá à consulta, se está publicável, enfim, é estabelecido pelo depositante. Neste viênio tivemos apenas um depósito, que foi da coleção da Lila Mateus, que depositou documentos relativos aos acontecimentos de 27 de maio de 1977, em Angola. Portanto, esta documentação não está disponível para a consulta. Quanto às doações, é uma aquisição a título gratuito e muda de proprietário. Uma vez entregue à torre, ficará a ser a torre o proprietário. Tivemos no Museu da Cidade um livro de registro de avaliação dos alunos de Arquisas Congregações, da Biblioteca da Faculdade de Letras, um livro que foi integrado no Ministério da Agricultura, da Polónia e da Agricultura dos Milagres, e quatro doações de particulares, cuja entrega foi feita no dia 9 de junho, em sessão pública, dia dos arquivos, e internacional dos arquivos. Os três primários são de documentação de cariz de família, relacionado com as famílias, e uma última de materiais do Partido Comunista Português, na clandestinidade. Quanto às incorporações, também só tivemos uma, que foi da Comissão Nacional para as Comunações e Descobrimentos Portugueses. Este fundo já tinha entrado em 2004, só que ficaram ainda com 613 unidades de instalação, a Comissão Liquidatária, a documentação de processos individuais e de autoriza financeira, e intervou agora em 2013, restitulou essas caixas. Este trabalho das incorporações é feito para a minha colega Filomena, que não pode estar hoje presente. Dizendo um total, ou olhando aqui para os totais, podemos ver que tivemos 31 compras neste bienio, 6 doações, um depósito e uma incorporação. que totalizou em número de documentos, em 2013, 2.183 documentos, e em 2014, 1.824 documentos. Foi criado um registro de aquisições para a minha colega Ivana Braga. É um registro de aquisições que, onde vamos, eu fechei em Excel, onde o objetivo é pôr todas as compras e aquisições que foram feitas para a Torre do Tombo. Começamos pelo arquivo Fomento, os processos do arquivo Fomento de aquisições, e já estão todos introduzidos estes processos. Depois, agora, vamos passar aos livros de registro de entradas, desde 1907 até cerca de 1990. Cada entrada que era feita na Torre era registrada no livro, e também passará a constar deste registro. São preenchidos os campos que estamos aqui a ver, o da tradição, o da tradição, quem remete, se é uma doação, um pequeno âmbito e conteúdo da documentação. Enfim, todos os, sempre possível, preenchermos. Mas, de qualquer maneira, podem consultar. Bom dia a todos e começo por agradecer a vossa presença. A Ana começou a tratar a falar das aquisições, começou ela e terminou eu. Qual é a grande diferença? É que ela falou das aquisições do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, e eu vou continuar com as aquisições relativas ao ex-arquivo distrital de Lisboa. Portanto, temos as incorporações referentes aos parogiais, registro de senil, notariais e judiciais. Estes judiciais é uma exceção que está a título de pós. Tudo o resto entrou por incorporação. Mas, mais adiante, falarei neste caso. As incorporações regem-se por este decreto de lei, ou seja, as incorporações ao brigo deste decreto de lei são precedidas de uma seleção, avaliação e eliminação da documentação. Aqui, a RDL sai, neste decreto de lei, também que os custos do transporte, e ventilação, e higienização, são da equidade do remetente. Não toquenta a desinfestação. Isto cabe à Torre do Tombo. Como é que se processa a tão boa incorporação? Eu fiz aqui este esquema, onde o remetente formaliza o pedido de incorporação à Torre do Tombo. Esta formalização pode ser por carta, por fax ou por e-mail. Portanto, dizendo, mencionando as séries que quer incorporar e a dimensão. Depois, este pedido é recebido pela nossa divisão, é analisado, e depois de analisado, nós pedimos apoio técnico ao Gabinete de Conservação e Restauro. Posto isto, agenda-se, é agendável uma reunião entre a entidade remetente e o Arquivo Nacional de Torre do Tombo. E aqui, nesta reunião, vai, portanto, tem a presença da nossa divisão novamente, e do Gabinete de Conservação e Restauro. Qual é a nossa missão? A nossa missão é, nesta reunião, informar dos procedimentos a adotar a conta da incorporação, nomeadamente a elaboração das guias de doméstia, o acondicionamento, estarem munidos de dois autos de entrega, todas essas formalidades. O Gabinete de Conservação e Restauro tem como missão avaliar o estado físico da documentação. Depois desta reunião, o que é que resulta? Resulta que há um relatório, resulta este relatório, feito por Gabinete de Conservação e Restauro, da avaliação da documentação. Esse relatório é excepcionado pela visão de tratamento técnico-mental e aquisições, que faz chegar, portanto, esse diagnóstico à entidade remetente, que deve-se ter inconformidade. Ou seja, algumas arexas, em táxi, que tem que limar, terá que fazer. Depois disto, então, é agendado entre os organismos um dia para a incorporação. Este é de pressalento, mais uma vez, que no dia da incorporação, eles têm que vir munidos duas guias de promessa e dois autos de entrega, devidamente autenticados. Quando chega a documentação, à tom, tom é conduzida para a sala, esta sala de pré-privagem, que vem aqui, ou sala de quarentena. Porquê esta sala? Esta sala tem, pela simples razão, que a documentação vai primeiro para esta sala, porque está à espera da disponibilidade da câmara de escudo. Enquanto a câmara de escudo não tem, portanto, não há a disponibilidade de explorar, esta documentação fica, a documentação entrada fica aqui nesta sala, para não infestar a documentação já incorporada. Outros documentos estão a todo o tom. Portanto, estão em fase de quarentena. Depois, por isto, quando, depois, havendo vaga na câmara, vai para a câmara de escudo, como vocês, esta imagem é elucidativa, a câmara, como podem ver, como é que isto funciona? A documentação entra para a câmara de escudo e é criada vaga. Ou seja... como é que isto é feito por outro documento, por outro documento, acelere. É aqui, resumindo, é aqui que a alzência desinfestava nesta câmara. Costo isto, as incorporações deste piene, de 18 de 19 de 1914, temos as conservatórias de Estes Vilos de Cascais ou Ares, a Lisboa, onde há uma expressão maior, no caso de Lisboa, como é óbvio, em que deve realçar, também, que está disponível em catálogo, em liga. Nestas conservatórias, portanto, nestas incorporações, há assentado as séries de batismos, casamentos, óbitos, legitimações, desfilhações. Com isto, fecha o ciclo até ao ano, ou seja, não sei se repararam, vai até 1911, e com isto, como é que quer dizer, fecha o ciclo paroquial e, a partir daqui, entra o registro civil. Depois, também temos as incorporações dos catórios notariais, portanto, que são, fundamentalmente, constituídos para séries de livros de notas, documentos de informação, de notas, livros de estamentos, instrumentos de livros de notas, registriais, etc, etc. Foi aí fora. Entrou este também, o sétimo cartão, que foram três cartões que entraram. Depois, aqui está um caso, que eu tinha falado no início, que era o caso de depósito, que é referente ao Terminal Oficial de Marca de Lourdes, o processo de camarada. Este processo de camarada entrou na torre do tombo a título de depósito. Porquê? porque existe uma caixa no Tribunal de Loures até à conclusão dos autos. Como os autos forem concluídos, entra na torre do tombo e o depósito, portanto, converte-se em incorporação. Escusar-te-se a dizer, como é óbvio, isto não é comunicável. Pois, por isto, tenho aqui um gráfico das incorporações feitas, ou seja, como veem, só para ver, há uma mudada curiosa, em 2013, em 90% das incorporações. aqui é profundo, ou seja, os catórios monetariais têm uma dispersão significativa, embora o registro civil também, mas os catórios ultrapassam. Aqui, isto da parte, eles têm mais o caso do processo de camarada, que tem uma pequena dispersão. E, por isso, aqui há uma evolução das aquisições que se fez na 2ª década do século XXI, ou seja, vem, começa, há aqui um pico de 2012 e depois há aqui um decréscimo, que é só a título de curiosidade. Posto isto, eu só queria terminar dizendo que, e desculpem-me a analogia futebolística, mas isto, quando se marca um golo, isto está por trás de uma equipe. Eu queria agradecer publicamente, principalmente, a três pessoas. Primeiro, à doutora Fátima Ogamos, pela iniciativa e o estímulo, e depois, pela colega Adlaya de Coenço e a Carla Martins, que se mostram sempre disponíveis em qualquer destes processos e que foi o mais importante. Posto isto, tenho só a agradecer a atenção que nos dispensaram. Tchau, 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 Tchau,